Música Dentre os anteprojetos votados estava o que regulamenta o serviço de mototaxi na cidade, de publicidade volante e do Conselho Municipal de Cultura. Olha, nós tivemos matéria bastante importante, uma do mototaxi, onde nós estamos regulamentando a situação deles que estava pendente, até completando a lei com a nova lei federal foi aprovada, e também tivemos aí a criação do Fundo de Cultura, a instituição cultural, que era um anseio já das pessoas que cultivam a cultura no município de Rolim de Moura. E as demais matérias foram todas, como já dissemos, um requerimento, e as demais matérias foram de abertura de crédito para folha de pagamento e um aditivo de transporte escolar. Mais ou mais foram votados por unanimidade com os vereadores presentes nessa casa. Para o presidente dos mototaxistas de Rolim de Moura, o apoio dos vereadores representa um grande avanço para a categoria. Primeiramente, nós agradecemos a Deus por essa conquista. Segundo, nós agradecemos ao Poder Legislativo e o Poder Executivo, que sobre olhar para a gente e ver da necessidade que nós tivemos, porque nós sempre vivemos com as mãos atadas, amarrados, né? Hoje não. Graças a Deus enxergaram, viram que nós merecemos crescer. Nós viemos lá de baixo e conseguimos chegar até aqui e nós precisamos tocar para frente. Em relação à regulamentação da publicidade volante, o anteprojeto apresentado visa melhorar o serviço. Devido à necessidade de regulamentar a propaganda volante sonora no município de Rio de Moura, começou a discussão em termos de quantidade, volume, horário, a proibição no dia de domingo, porque não havia uma lei dentro do município de Rio de Moura que especificasse o que pode e o que não pode. Essa lei, ela vem trazendo tudo isso. De acordo com o consultor do projeto Empreender, a matéria votada em benefício do núcleo de mídia de Rio de Moura é de grande importância. Quando nós começamos a nos reunir e começamos a identificar as dificuldades deles, vimos que não havia uma legalidade para eles estarem trabalhando, principalmente a mídia volante de Rio de Moura. E aí nós, junto, conjunto, a importância da união, do grupo, estávamos todo mundo coeso, é importante esse cooperativismo, essa união de núcleo, do grupo. Nós montamos, nós do núcleo de mídia, montamos o anteprojeto e levamos esse anteprojeto à prefeitura de Rio de Moura, aonde passou pela prefeitura municipal e hoje, agora, veio para a Câmara e está sendo aprovado na Câmara Municipal.